Te superar Quem disse que seria fácil Até as lágrimas No canto dos meus olhos de esfarço Não vou te mentir Hoje eu vou te dizer Eu já te superei Mas não deixei de amar você Quem supera não liga Quem supera não chora Quem supera ao ver a pessoa amada Já não mais se apavora Quem supera não liga Quem supera não chora Você foi a culpada de pôr o ponto final Na nossa história Te superar Te superar Quem disse que seria fácil Até as lágrimas No canto dos meus olhos de esfarço Eu não vou te mentir Hoje eu vou te dizer Eu já te superei Mas não deixei de amar você Quem supera não liga Quem supera não chora Quem supera ao ver a pessoa amada Já não mais se apavora Quem supera não liga Quem supera não liga Quem supera não liga Quem supera não chora Quem supera ao ver a pessoa amada Já não mais se apavora Já não mais se apavora Já não mais se apavora Quem supera não liga Quem supera não liga Quem supera não chora Você foi a culpada de pôr o ponto final Na nossa história Você foi a culpada de pôr o ponto final Na nossa história